Inicialmente, Sr. Presidente, agradeço a honra e o privilégio de ter sido convidado a participar dessa sessão para discutir questões de violência e segurança pública. O Brasil tem muitas prioridades e, se tivesse que colocar esse nível de prioridades em prioridade 1, talvez, vamos ter uma quantidade muito grande de prioridades 1. No entanto, nós estamos diante de um caso de urgência, entre as prioridades e um caso de urgência. A segurança pública se tornou um caso de urgência e de emergência, praticamente uma UTI. Entendemos que o fato, embora tenha havido a determinação da intervenção federal no Rio de Janeiro, ele se estende em todo o país e, eu diria até, em termos per capita, uma matemática terrível, no próprio Nordeste, naquela linha litorânea, cuja logística facilita a saída de drogas para a Europa, para os Estados Unidos, a intensificação do crime lá é até um pouco maior. A participação do Ministério da Defesa nessas ações, elas têm sido conduzidas na parte da garantia da lei da ordem. Está no capô da Constituição Federal que a Força Armada se destina à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de um desses poderes, a garantia da lei da ordem. E aí já coloco que, para as Forças Armadas, a garantia da lei da ordem tem a mesma prioridade que tem a defesa nacional. Passa uma percepção de como é colocado depois como se fosse um fato secundário. Não é. Se eu tivesse que nominar meus três filhos, eu ia dizer na ordem que eles nasceram. Chama-se Tiago, Saulo e Natália. Minha filha não é inferior a nenhum deles ali. Está do mesmo grau de prioridade. Queria passar para as senhoras e para os senhores essa percepção. O segundo, como é a missão constitucional das Forças Armadas, achar que não está preparada para esse tipo de missão também não é verdade. É um equívoco em relação a isso aí. Há preparo para isso aí. O investimento principal é nessa área? Não, porque a percepção que se tem de defesa e de segurança é que quem pode mais pode menos. Se eu posso combater um ilícito maior, uma ameaça maior, eu tenho condição de combater uma ameaça menor. Então, a percepção é essa aí que é bom que se tenha. Não existe... Nosso pessoal não está preparado para esse tipo de atuação. Seria ter uma percepção de responsabilidade de Forças Armadas se não estivesse preparado para isso. É missão. Está no capô de constituição. É missão das Forças Armadas desse tipo de ação. Nós temos uma brigada em Campinas, a 11 brigada, uma brigada em Caçapava, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que se dedicam, a sua especialidade, exclusivamente em operações de garantia da lei e da ordem. O nosso armamento é o armamento de emprego coletivo em fusil. É verdade. É esse mesmo. Dentro do princípio de quem pode mais, pode mesmo. Mas também tem armamento preparado para ser empregado em garantia da lei e da ordem. Existe munição no letal. Existe todo um adestramento para se operar em determinadas localidades. Existe tudo isso. Eu passo essa ideia porque a gente tem ouvido, já quase como um lugar comum, que não está preparado para isso. Agora, é interesse das Forças Armadas estarem presentes nisso aqui? Não, não é. Porque existem as Polícias Federais, existem outros órgãos que têm essa finalidade. Logicamente, sempre que convocados, as Forças Armadas estão em condições de participar e devem participar como cidadão. Esse é o nosso entendimento. O outro, uma outra percepção, que eu gostaria de passar para as senhoras, senadores e senhores, é, eu comentei a parte de urgência. A sociedade tem uma, a minha percepção, uma necessidade de entrega. Comentava há pouco tempo com o senador Onísio, que ninguém inaugura mais promessas. Pessoal, a sociedade precisa que entrega. Indira Gandhi, ela dizia, não apresente para o mundo as dores do seu parto. Mostre o seu filho. Então, há necessidade de que se entregue resultado nesse esforço que está sendo feito agora no Rio de Janeiro. E nas outras áreas que são necessárias, temos empenhado também, como Força Armada, na nossa fronteira, no Estado, lá do senador Romero Juca, lá em Roraima, exatamente no limite, em Pacaraima, uma área que conheço bastante. Tenho dois filhos que nasceram naquele, então, território federal de Roraima. Outro esforço que as senhoras chamadas estão fazendo ali naquela área. Então, o que se pede, me entregue resultado. Vai haver uma convergência de esforço, e esse é o principal, pelo menos no meu entendimento, dessa intervenção que se colocou, o interventor, casualmente é o militar que está lá, é reunir esforço. Reúna as pessoas que estão ali juntas para poder trabalharem. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Coloque essa gente para se entender, para trocar informações, para juntar esforço. O princípio da física, o somatório de vetores, que é todo apontado na mesma direção, o resultante será maior. E que, em vez de ter atrito, tenha-se trabalho. Definição elementar de física. O que é trabalho? O trabalho é força vezes deslocamento. Se um desses fatores for zero, o resultado é zero. Se houver muito esforço em deslocar nada, não teve trabalho. Teve atrito, teve esforço, então não houve nada. Então, é essa a percepção do Ministério da Defesa, mas das Forças Armadas, ao serem convocadas para esse tipo de missão, estarem prontas para atender. A Operação do Rio de Janeiro hoje continua sendo de GLO, não há intervenção das Forças Armadas, é de garantia da lei da ordem. Uma missão que já estava acontecendo, já estava acontecendo, é um prosseguimento dela. É possível que haja o incremento dessa ação? É possível, sim. Sendo convocados, teremos condições, teremos meios para colocar essa disposição. Eu acho que até devemos fazer esse investimento para que se consiga avançar nessa direção. Mas reforço, a ideia de necessidade de unir, as pessoas se unirem em torno dessa causa, para gerar uma esperança, uma expectativa de que há uma luz no fim do túnel. Me valendo ainda de um escritor aí, de Santa Azul Perri, ele dizia que o principal resultado de um trabalho é unir os homens, eu acrescento, e as mulheres. Porque se as pessoas não estiverem unidas, não tem trabalho, vai ter esforço, vai ter atrito, não tem resultado. Era isso que iria passar nessa percepção para os senhores e a disposição das Forças Armadas, para o Interver Ministério da Defesa, coordenando, para atuar nesse clamor que é a Segurança Pública. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite.